De criança a criança Criando juntos o episódio de hoje A lista da Tia Maricó A Tia Maricó fez uma lista de compras para o primeiro ano e a feira Na lista continha os seguintes Abóbora, tomate, batata, cebola, chufu, bandioca, verterraba Espinalli, alface, couve, garanilha, gananilha, nuva, abafastina Quando o inglês é novo chegado com as couve A Tia Maricó com o Filipe E o que estamos optando dos Júteis Põe em forma de uma figura e de que não se afeira Compras o que faltou A Tia Maricó com a Tia Maricó A Tia Maricó com a Tia Maricó O que será que ela irá fazer? Uns diziam que ela achou que ela irá fazer um pouco Outros acham que ela irá fazer uma salada Será uma salada de fruta? Por certeza será só de laranja ou de caminha? O que eles não imaginavam É que a Tia Maricó Tinha outra coisa em mente Vendo que eles estavam meio ansiosos Ela resolveu esclarecer o que faria com todos aqueles ingredientes Como o dia é hoje esclarecido Vou fazer uma sopa bem gostosa Todos exclamaram Que delícia Tia Maricó E para a sobremesa eu vou fazer uma torta de banana Todos gritaram junto E não viu a hora da sopa estar pronta Toda hora ficavam perguntando Já podemos quebrar a sopa E a sobremesa já ficou pronta? Foi um dia muito especial Pois sei que eles deliciaram com a sopa Depois fizeram uma festa com a sobremesa Quando o Tia Maricó se despediu As crianças pediram que ela voltasse Para terem outras experiências como aquela E até poder Inventar outras delícias para entender Foi um dia que sine Gombrilla Inventar justamente Foi um dia mais o caminho Parede Foi um dia a que ela остан player Mas era um dia Pela A Desde agora Eu me Now Pela Ela Ela